E a sede da UAB Santos vai passar por uma reforma na fachada. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o presidente da UAB aqui de Santos, Dr. Luiz Fernando, que vai contar um pouquinho para a gente. Doutor, o que vai ter de mudança? Como que vai funcionar? De onde vem os recursos? Carol, a nossa sede foi construída em 1994 e desde então ela manteve a mesma fachada. Então nós vamos modernizar a nossa fachada, colocando ela todinha de espelho com uma película de vidro, vamos trocar os portões, mudando o layout da entrada. Isso tudo para trazer mais conforto, mais carinho a todos os advogados. O senhor já tem uma ideia de quando vai começar isso e qual o prazo para a finalização? A ideia é começarmos dentro de 15 dias os trabalhos e concluirmos a obra dentro de 60 dias. Sempre lembrando e agradecendo a UAB São Paulo, na pessoa do seu presidente, Marcos da Costa, do vice, Fábio Cantom, do secretário-geral, Caio Augusto, da secretária de junta, doutora Gisele Fleury e do tesoureiro, Ricardo Toledo, que essa é uma obra que vai ser custeada pela UAB São Paulo. É uma reivindicação antiga da UAB Santos mudar a cara da nossa principal sede na Praça José Bonifácio, número 50, trazendo a todos os advogados mais conforto e sempre melhorando os serviços prestados aos advogados. Doutor, o que mais tem de reforma? Tem alguma coisa com relação ao ESA, ao Centro de Esportes? Sim, entramos com dois projetos. Um, para a Escola Superior de Advocacia, para garantir a acessibilidade a todos os advogados, colocando e instalando um elevador nessa sede. É um projeto que já vamos dar entrada na Prefeitura Municipal de Santos, também queremos concluir dentro da nossa gestão com recursos próprios. Assim como no Centro de Esportes de Lazer, queremos garantir a acessibilidade a todos os advogados e até os convidados que frequentam o nosso Centro de Esportes de Lazer. Também com a instalação de um elevador. Então, são dois projetos que serão feitos com recursos próprios e iniciarão imediatamente com as aprovações na Prefeitura Municipal de Santos. Então, conseguimos os recursos e estamos implementando as reformas num tempo aí que for possível. São muitas as iniciativas que a UAB tem tomado, a gente já está também em funcionamento com a nossa sala de leitura, né? É verdade. Foram dois equipamentos novos que a UAB Santos entregou recentemente. Um, uma conquista fruto de uma parceria com a Associação dos Advogados Santos, nossa co-irmã, para atendimento dos advogados no Gonzaga, para peticionamento eletrônico, para estudo, para atendimento de um cliente numa emergência, numa parceria inédita. E o outro é um espaço de leitura na Escola Superior de Advocacia. E lá nós também vamos instalar uma sala de estudo para os advogados concurseiros, para aqueles que querem estudar, têm o sonho de passar no concurso público e ainda advogam e estudam. Lá vai ser um lugar propício para que esse advogado tenha o seu canto com ar-condicionado, com instalações dignas e também vamos entregar brevemente. Doutor Luiz, será que a gente pode ver um pouquinho dessa fachada do que a gente pode esperar por aí? Já temos o projeto que já foi aprovado na Prefeitura, eu vou pedir para passar as imagens. E lembrando, é sempre uma conquista que vai valorizar o patrimônio da UAB Santos, são investimentos que vão tornar os imóveis mais valiosos e vão garantir a eles, todos, plena acessibilidade, garantindo o AVCB, garantindo as licenças para o funcionamento em ordem. E olha, a UAB Santos não está preocupada só com a estrutura física e com o atendimento dos advogados. Tem novidade também com relação à extensão das linhas de ônibus, não é isso mesmo, doutor? É verdade, Carol. É um pleito antigo dos advogados de Santos e da região que os ônibus atendessem a comarca do Guarujá e também aos presídios da região, presídios e delegacias. Então, foi feito um requerimento à UAB São Paulo, foi feito um estudo do impacto orçamentário aqui pela subseção de Santos com as concorrentes da região, transportadoras concorrentes, e com o apoio de todos os conselheiros da Baixada, doutor Maurício Cury, doutor José Fabiano Wagner, doutor Dave Lima, doutor Denis, doutora Sônia Catarino, foi possível trazer mais essa conquista à Baixada Santista. Também o apoio imprescindível de todos os presidentes da Baixada Santista, como da UAB de São Vicente, doutor Alexandre Araújo, da UAB de Praia Grande, doutor Gonçalo, e doutor André Ize, da UAB de Cobatão, além da doutora Simone, também da UAB de Guarujá. Todos foram partícipes dessa conquista. Quero dividir com todos mais esta prestação de serviço com os advogados da Baixada Santista. Doutor Luiz, essas linhas funcionam como? Elas saem daqui da UAB Santos, elas saem de tempos em tempos, e o advogado pega, faz o serviço no fórum e retorna para a UAB. É verdade, Carol. E o advogado, inclusive, ele pode saber como está o ônibus, aonde está ele, em tempo real, baixando o aplicativo. Também uma conquista dessa gestão, onde o advogado tem a condição de se programar, saber se ele consegue ir e vir nos horários programados do ônibus. Então, o ônibus sai de Santos numa linha e sai de outra linha, noutra ponta, em Praia Grande. Então, eles vão fazendo esses roteiros. E para que o advogado saiba os horários, basta baixar o aplicativo ou então entrar no site da UAB Santos, que lá tem o roteiro, os horários de saída e de chegada nos pontos, de parada também, que são muito importantes, porque às vezes a gente acha que só vai de fórum para fora. Tem muita gente usando o ônibus para sair da cidade para casa, na Avenida Anacosta, na Praia, em São Vicente, em vários lugares que ele faz esse trajeto. E o motorista é muito simpático sempre, e ele, às vezes, por um pedido, com educação, ele para em uns pontos que não são os pontos só de parada, mas que ajudam a vida do advogado. Isso tudo é muito legal, né? E a UAB está com esse foco de que inovação tem que sempre ter. Com relação à agenda, você disse que também tem novidade. A agenda já está funcionando de forma de teste, falta só aprovação para o iPhone da Apple. tendo aprovação da Apple, ela vai rodar de forma plena, porque já está rodando com o Android, de forma plena para a Apple também. E ela vai trazer mecanismos que o advogado vai poder acessar todos os serviços da advocacia, ter conhecimento dos serviços da UAB pelo celular. Mas poderá acompanhar todos os andamentos dos seus processos, mediante adesão a um pacote de planos, para que ele tenha todo o escritório no celular. Vai ser um serviço muito legal, vai ter pesquisa de cadastro de clientes, vai ter pesquisa de idoneidade financeira, de busca de CPF, busca de veículos e bens das pessoas. Então, tudo dentro do celular ou no seu computador, bastando esse advogado aderir a um desses planos. Se não quiser, não tem problema. Lá vai ter a sua agenda pessoal para todos os atos do escritório, que ele pode agendar, para todos os atos da UAB. Todos os cursos, palestras, o advogado vai receber uma mensagem no seu celular dos nossos serviços. Imagina que delícia, UAB na palma da sua mão. Isso vai ser muito bom, né? Então, acesse o nosso site, confira as outras novidades da UAB Santos. Vou lembrar para você, é www.absantos.org.br. Doutor Luiz, obrigada. Eu não vejo a hora de ver essa reforma e de estar com todas essas novidades aí. Quando o aplicativo estiver no ar, a gente vem bater um papo e você vai me dar uma aula. Com certeza, farei questão. Então, fica com a gente. E aí E aí E aí Tchau, tchau.